Essa é a bancada normal, super sem graça né? Por isso eu decidi criar 7 super bancadas especiais Começando na nível 1, que na verdade só tem um espaço Até a nível infinito, que é capaz de criar os melhores itens do Minecraft Mas até chegar lá, ainda tem muitas bancadas legais Tipo a de diamante, que dá esse óculos super maneiro E ainda a de netherite, que pode criar uma força gigante e ainda indestrutível Essas bancadas são muito doidas mesmo Olha só o tamanho dessa daqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 por 9, é muito E ainda a de netherite né? Imagina só, tem a de esmeralda, tem a de ouro E tem até essa de ferro aqui, que é 2 por 2 Ah, e é a primeira, a primeira é 1 por 1 Então vocês devem estar me perguntando Ai Davi, por que você ia querer uma bancada 1 por 1? Dá uma olhadinha então, o que eu faço com esse pedregulho na mão Eu só preciso clicar, ai pronto, chuva de carvão Tá bom Davi, mas por que você ia querer carvão? Calma que eu ainda não terminei, eu só preciso clicar com o carvão aqui E chuva demais carvão É, mas fica tranquilo Antes de você me perguntar, esse carvão aqui é o carvão com ferro Que eu posso clicar de novo E agora sim, eu tenho bloco de carvão E essa picareta incrível aqui Que faz eu ficar soltando fogo Agora a gente só precisa testar ela nessa caverna E dar uma olhadinha Ao invés de vir pedregulho né? Vem bloco de carvão e também essa pedra lisa Isso quer dizer... Ah, é, é, parece que algum esqueleto me acertou aqui Sem eu ver Mas isso quer dizer que eu não preciso nem de fornalha E o mesmo também acontece aqui com o ferro Eu quebro e ao invés de vir o minério de ferro Ha, eu tenho aqui a barra de ferro completa Inclusive eu vou precisar dessa barra depois Então vai ficar bem guardadinha aqui E o carvão como vocês podem ver Ele é praticamente infinito Agora vamos para o nível 2 A craft table de ferro Olha que doido, ela só é 2x2 Mas se eu colocar essa cabeça de abóbora aqui E rechear de ferro Olha só que bloco mais louco Ha, 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 se eu colocar ele aqui no chão Ha, e clicar em cima dele Dá uma olhadinha que aparece Tem esse... Ah, ia mais esse golem Mas eu acho que ele é do mal Sai pra lá, golem Eu nem toquei você Que cara chato Sai daqui, chulé Foi eu que te queria Eu acho que eu consegui despistar ele ali Mas espera só que ele vai ver Deixa eu só colocar esse arco aqui E também rechear de ferro Agora temos um arco de ferro Eu só preciso atirar com ele Ha, ha, várias vezes E agora eu tenho golem de segurança Como vocês podem perceber Eles não tão me atacando, né Ha, ainda bem Eles vão ficar só me seguindo aqui E quando qualquer golem Tentar vir atrás de mim Ha, ha, pega ele Uh, uh, uh E agora, golem O que que eu... Eita, quase que eu morro Ha, ha, ha E com esse arco Eu posso fazer Quantos seguranças eu quiser Ha, ha E ainda cai bloco de ferro do céu Que me permite fazer mais craft É, ô, 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 galera Eu preciso de um pouquinho de espaço Não precisa ficar tão em cima assim, não Ai, tá bom Eu vou fazer mais uns golems aqui Pra vocês atacarem E agora, quando eu já tiver De saco cheio deles Eu só preciso atacar um Que daí eles começam a se atacar Ha, ha, ha É isso aí Briga de golem E o vencedor foi esse daqui Ha, ha É isso aí, galera Quando eu precisar de vocês de novo Eu chamo com o meu super arco Só que ainda não acabou Porque com essa craft Eu ainda posso fazer A bota de ferro Essa daqui, ó E se eu vestir ela É, acho que vocês já repararam, né Dá uma olhadinha no meu pé Tudo que eu ando vira ferro Além do efeito de velocidade E regeneração Eu só tenho que tomar cuidado Pra não pisar aqui nas mesas Porque eu ainda tenho A de ouro A de esmeralda Diamante Netherite E essa de arco-íris Que é a mais especial de todas Porque ela é praticamente infinita Ha, ha Se você tá ansioso pra ver É, ô, ô, gole Eu tô tentando fazer uma cena aqui, cara Se você tá ansioso pra ver Essa de arco-íris Até porque eu sou colorido também Deixa seu comentário aí Arco-íris Ou coloca um emoji de arco-íris Que é bem legal também Ha, ha Eu quero muito essa daqui E depois do ferro Vem o ouro Ha, ha Isso quer dizer que chegamos Na nossa bancada de nível 3 Mas antes Deixa eu fazer umas pepitas aqui Porque com essas pepitas Eu só preciso colocar no meio E colocar essas barras de ouro Em volta assim Tcharam E agora eu tenho O coração de absorção Onde eu simplesmente Ganho 4 fileiras De coração dourado Que é muito mais forte Que esse coração normal Que a gente tá acostumado E o melhor de tudo É que eu não preciso Ficar segurando ele Eu só preciso ter ele No meu inventário Olha só Eu tirei E agora coloquei Até no meu inventário Eu continuo com todos esses corações Mas a gente não para por aqui Porque a bancada de ouro Ainda tem muita coisa massa Eu posso até fazer Esse craft doido aqui Que não tá nem certinho Olha que coisa maluca E ainda gerou Um machado de ouro Eu sei o que você tá pensando Davi Os itens de ouro Nem são tão bons assim Mas calma lá Porque só de eu pegar O machado na mão Ele já se encantou Então eu só preciso Vem aqui E ao invés de quebrar a árvore Eu vou clicar nela Prontinho Virou uma árvore de ouro E agora eu quebro E tcharam Vários blocos de ouro Isso quer dizer Que eu tenho ouro infinito E eu posso transformar Todas as árvores Até se eu não quiser quebrar Se eu quiser fazer Uma decoração de ouro Olha só que legal Eu não quebrei nem aquelas árvores E olha só o tanto de bloco de ouro Que eu já tenho no meu inventário Isso é muito bom Porque agora Vamos fazer a nossa armadura de ouro É uma armadura normal Só que ela é gigante Eu completo tudo Agora sim Porque eu tava sem armadura, né? Mas foi tão confuso Fazer essa armadura gigante Que eu acabei fazendo Até dois peitorais Mas agora Peitoral Calça Bota E capacete Dá uma olhadinha aqui no chão Eu acho que vocês já descobriram O que acontece Quando eu coloco a armadura de ouro Porque obviamente Ela não ia ser uma armadura normal, né? E esse lance aí De tudo virar ouro Ainda não é a melhor coisa Que eu posso simplesmente Clicar no golem E quando ele me atacar Vai surgir Lobo segurança Olha que massa Vai, eu quero mais Eu quero mais E agora que eu tô fortão Os golems não fazem nem coce em mim Prontinho É Um, dois, três, quatro Nossa, tem muito lobo Quem aí consegue contar? Mas pera lá Que eu ainda tenho uma coisa Muito especial Pra fazer com ouro Eu só preciso pegar Essas quatro maçãs douradas E pra variar Rechear de bloco de ouro Tcharam Agora eu tenho A maçã dourada realista Olha só como ela é real Parece que passou Um spray de ouro nela E quando eu como Olha o tanto de fídeo Que eu ganho Me acompanhe, lobinhos Uh, uh, uh Nossa, até a água Fica de ouro Vai, vai, vai Uh, é muito massa E eu ando tão rápido Que os lobos São até teleportados Até mim Cuidado, vaquia Senão você vai virar de ouro Vamos fazer o teste aqui Da lava Até a lava virar ouro Eu vou transformar Essa caverna inteira em ouro Vai ser a melhor caverna do mundo Bancada de esmeralda Hehehe Essa bancada aqui Vai ser muito massa E pensar que ainda tem A de diamante A de netherite Ai, essa é a minha Bancada especial Mas vamos lá Pra começar Essa de esmeralda Eu vou fazer uma super espada Então eu coloco aqui E aqui em cima também E pra variar Assim que eu peguei a espada na mão Ela já se encantou Vamos usar o nosso golem aqui Pra fazer o teste E eu consigo até atacar de longe Eu atiro esmeralda nele Olha que massa E droppa Mais esmeralda ainda Ha, ela é muito forte mesmo Mas já que eu tô cheio de esmeralda aqui Eu vou testar fazer A maçã de esmeralda Eu só coloco ela no meio Opa E rechear de esmeralda Só tem que tirar essas duas aqui E prontinho O que será que ela vai me dar, hein? Come Uh, 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 uh Dá uma olhadinha nesse raio Ela transformou tudo em esmeralda Então eu tenho o passo de esmeralda Por 20 segundos Olha que chão mais bonito Vai ficar uma bagunça Com tudo isso aqui Mas não importa Porque tá legal demais Agora eu preciso aproveitar Esses blocos de esmeralda É, na verdade O meu cachorro Ele tá andando E tá transformando a esmeralda em ouro Mas tudo bem Deixa eu pegar uns aqui Ha, eu acho que isso já tá bom Essa daqui vai ser bem louca Então já se prepare, hein? Eu coloco esses gravetos E eu vou tentar fazer uma coisa Meio que parecida com o machado Assim desse lado Mas também desse lado também Ha, deu certo Marreta de esmeralda Não é nem machado E não é nem picareta É uma marreta E olha o tamanho dela Já tá toda encantada Ha, mas agora eu preciso atestar Deixa eu tentar quebrar uma pedra aqui Uh, 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 uh Eu não sei se vocês viram isso Mas eu vou fazer de novo Ela quebra muito, muito, muito Olha isso Eu só preciso dar um clique Eu nem sei qual que é o raio que ela quebra Mas é absurdo A pergunta agora é Será que ela quebra a bedrock? Vamos lá dar uma olhadinha Só espero que não tenha lava no pé Bedrock Eu tô chegando Só porque eu falei da lava Mas agora que a gente chegou na bedrock Podemos fazer o teste É, e pelo visto eu não consigo quebrar Mas eu acho que se eu quebrar esse bloco aqui do lado Ha, toda a bedrock vai embora Eu só preciso... Ei, socorro! Ha, ha, como eu ia falando Eu só preciso mirar na pedra do lado Ha, ha, parece que chegou a hora Da nossa quinta craft table Ha, na verdade tá na hora de botar uma corzinha aqui, né Porque só tem o verde e o amarelo Um pouquinho de diamante Não vai ficar nada mal E olha só o tamanho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete por sete Nossa, sete vezes sete Quarenta e nove itens Ha, é item demais Mas tudo bem Acalma coração Porque agora eu vou fazer o item um pouquinho diferente Ha, ha Vamos ver se vocês vão gostar, hein Primeiro eu vou colocar aqui E esse vidro aqui no meio Será que vocês já sabem o que vai acontecer? Agora aqui na lateral E do outro lado também Ha, é isso mesmo Um óculos de diamante Ha, ha Tá viajando Além de bonito Agora tá estiloso Ha, ha E agora vamos descobrir o que esse óculos faz Se eu olhar pra baixo Uh, uh, uh Parece que ele transforma em diamante tudo que eu olho E vai até longe Ha, olha só Vamos ver se chega na árvore Ha, chegou na árvore até daqui E ele pega tudo Grama Destruiu até a flor Madeira Se isso não é ter diamante infinito Eu já não sei mais o que é Ha, fala sério Mas agora é melhor eu tirar ele daqui Senão eu vou transformar as mesas em diamante E a gente ainda tem muito pra testar, né Até porque a gente ainda tem essa daqui de nederite Que é gigantesca E essa de arco-íris Ah, inclusive Eu quero ver se você escreveu mesmo arco-íris aí nos comentários, hein Lembra que eu vou dar coração pra todo mundo Mas antes Vamos fazer mais uma coisinha aqui Porque eu tive uma ideia Digamos que um pouquinho explosiva Só vou precisar rodear de diamante Ah, é Ixi Parece que eu tô meio sem diamante Mas espera lá que eu já vou resolver isso Ha, agora sim Até parece, né O tanto de diamante que eu criei Eu não vou ter diamante pra rodear isso daqui E agora com bloco também O que vocês não esperavam É que eu fosse colocar TNT aqui no meio Tcharam TNT de diamante Mas o que será que ela vai fazer? Eu vim até mais longe Porque eu não quero destruir as mesas, né Tem que tomar cuidado Vamos tentar acender ela E sair correndo Vai, 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 vai Uhul Uhul E ainda tá chovendo diamante Olha pra cima Fala sério, gente Olha o tamanho do que ela explodiu Tudo virou diamante Ah, eu vou é colocar mais TNT, TNT Porque eu acho que é melhor você sair daqui Agora eu só preciso ativar elas Ativou, ativou Uhul É, é Parece que não deu muito certo Haha, mas olha só Tudo virou diamante E ela ainda dá dano, né Tem que tomar cuidado Senão você vai acabar explodindo igual eu Eu tava pensando aqui Já que essa TNT ela dá dano E tem que tomar cuidado Pra eu conseguir diamante mais fácil Eu posso fazer uma máquina de diamante Que também vai precisar rodear tudo de diamante Só que dessa vez Vamos colocar também ferro Porque é uma máquina, né Ha, e lógico É de stone pra ela funcionar Tcharam Haha, máquina de diamante Agora é muito fácil Eu só preciso colocar ela no chão E pronto Haha, diamante infinito É isso aí, máquina Continua gerando muito diamante pra mim Eu quero ser a pessoa com mais diamante desse planeta O Lopers vai ficar com inveja Pelo visto chegou a hora da gente Tirar um pouquinho da cor desse lugar, na verdade Pra ficar igual eu Preto no meio E todo colorido Haha E dá uma olhadinha aqui Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então quer dizer que ela é 9 por 9 9 vezes 9 Se meus cálculos estão certos 81 Haha 81 itens que dá pra colocar nessa bancada Mas aí você deve estar se perguntando Davi, se cabem 81 itens e é de netherite Onde você vai conseguir tudo isso? Hehe, pera lá Porque eu já tenho uma barra aqui E eu vou contar pra vocês Mas ó É segredinho nosso, hein Eu consigo é multiplicar netherite Então prestem muita atenção Porque eu só preciso vir aqui Clicar na netherite E girar Uhul Vocês viram que caiu, né? E ainda tem mais Porque o meu inventário tá cheio Todas as ferramentas de netherite E ainda encantadas no nível 100 É praticamente infinito Hehe Mas tá bom Eu sei que é legal demais Mas eu preciso me controlar Porque eu quero fazer itens gigantes Hehe Então deixa eu tirar isso daqui Porque aquela bancada ali atrás, ó Ela vai me dar coisa muito melhor Eu só preciso colocar os fragmentos aqui na diagonal E essas barras Aqui, 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 aqui Mais duas aqui E agora só subir E agora pra deixar ela mais forte ainda Eu coloco o bloco de netherite Uhul E deu certo mesmo Foice de netherite Tá saindo até fogo também Igual aquela picareta Dá uma olhadinha Olha o tamanho dessa foice Hehe Eu que não quero ser atingido por ela E eu acho que você também não, né? Agora vamos testar essa belezinha Eu sei que ela é capaz de quebrar os blocos, né? Afinal, ela é de netherite E também a madeira Super fácil E ainda quebra a madeira muito rápido Oh, um piscar de olhos E uma das coisas mais especiais dela Dá uma olhadinha Eu vou apertar pra lá Opa, foi muito longe Eu vou tentar colocar ali, ó Ha! Ela transforma tudo em netherite Que eu já tava esquecendo Também aparece um soldado de netherite Vai pra lá, carinha Eu tô de boa aqui É isso aí Netherite infinita Ha! E o que? Tá com muito soldado agora Ha! Eu vou ter que acabar com eles Tudo bem? Então vem pra cá Porque a minha foice Ela também tem muito ataque Vocês estão lascados comigo Ha! Prontinho E ainda vou pegar a armadura de vocês Aqui A calça O capacete Ha! E a bota de netherite E o melhor dessa armadura Que ela é tão especial Que dá uma olhadinha na minha XP aqui embaixo Ha! Tá aumentando muito rápido Então eu quebro tudo muito rápido Transformo tudo em netherite E ainda tem essa armadura que me dá XP Ha! Eu sei o que você tá pensando Mas Davi Essa foice aí é roubada demais Ela é muito boa Não vai ter nada melhor que ela Ha! Meu amigo Ha! Minha amiga Ha! Olha pra esse roxinho bonito aqui Vocês ainda não viram Essa bancada colorida Ou melhor A bancada de arco-íris E por eu ser todo colorido Ha! Obviamente que ela vai ser a melhor, né? Só que o problema dela É que eu não consigo clicar Olha isso Eu clico e não acontece nada Nem abre a bancada Isso é porque ela é tão grande Que não ia nem ter espaço na tela E nem aí de onde você tá vendo Do celular, da TV, do computador Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisinha De onde que você tá vendo esse vídeo aqui? Comenta Celular, computador Ah, do meu tablet De qualquer coisa Eu quero saber de onde você tá assistindo Fiquei curioso agora Mas tá Pra isso eu só tenho que pegar aqui O item na minha mão Igual eu tenho esse arco E clicar aqui na bancada Puh O arco sumiu E olha pra cima Acabou de chover Esse arco colorido Ah, o melhor Arco de arco-íris É por isso que eu falei pra você comentar arco-íris lá no começo Porque todos os itens é que são de arco-íris Também tem esse elaitra Que agora é de arco-íris Ah, bem massa, né? E também armadura, né? Então eu clico com cada um E vai ter chuva de armadura E como já sabem E como já sabem Essa é a minha armadura Peitoral Pota Capacete E calça Tudo encantado E com um milhão de XP Dá uma olhadinha aqui embaixo Uh, uh, uh É muito mais rápido que a de netherite E ainda me dá todos esses efeitos Eu posso cair da onde eu quiser Que não vai fazer nem cócega Olha só pra isso Ah, tá viajando Tá intacto E acabei de ver que a máquina de diamante Tá funcionando ainda E essa asa aqui Vou falar pra vocês É só eu pegar ela na mão Que eu consigo voar Igual no criativo Eu não falei pra vocês Dá pra voar à vontade E agora vamos fazer o teste Desse arco de arco-íris Que daí é só eu clicar Uh, uh E além de cair um milhão de flechas Olha pra isso É muita flecha E tá caindo tudo em cima de mim Aparece esses blocos de arco-íris Que quando eu quebro Me dá muito coração Olha só meu coração aumentando Dá uma olhadinha Eu vou fazer mais bloco aqui E quebra tudo Ha, é muito coração Ha, é bom demais Eu só tenho que melhorar essa mira, né Eu levei um banho de flecha Ha, ha Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas bancadas Porque elas são realmente incríveis Igual vocês Que ficaram até o final do vídeo Brigadão, hein Ó, não esquece de se inscrever E de deixar o like Ha, ha Eu vou ler todos os comentários logo logo Tchau